Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez vou ensinar a vocês a como colocar o modo recovery no Zenfone 2. Você tem o servo Zenfone 2 em mãos, já ativou o bootloader, já tem root. Se você não tem, o link tá na descrição dos dois vídeos. Pra ativar o bootloader tem que ter a depuração USB ativada que você vai ver no vídeo anterior e agora pra tirar o modo recovery você vai desligar o seu smartphone. Com a depuração USB ativada, ó, desliga. Bem simples aqui, só tá desligando. Apertando aqui, ó, você vai apertar o botão volume mais e o botão de ligar, aí ele vai entrar aqui no modo fastboot. Aí voltando lá no PC, você vai baixar esses dois arquivinhos. Você segura o shift, clica com o botão direito, abrir a janela de comando aqui e vou digitar o jeito que tá aparecendo aí, ó, fastboot espaço flash espaço recovery espaço recovery e dá um enter. E aí ele vai tá instalando ali o modo recovery. Vamos ver se ele já foi. E agora aqui no celular você pode apertar o botão de volume pra baixo, ó, duas vezes. Ele vai tá aqui, ó, o modo recovery mod. Aí você clica com o botão aqui em cima do menu e ele vai tá te levando pro modo recovery. E aqui ó, como vocês podem ver, ele já tá te levando pro modo recovery. Bem simples. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E não se esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal. E é isso aí, galera. Valeu!